Acho que eu tô com um verme. Ai, é sério. Olha. Uhul! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Oi, gente. Vocês ficam me zoando com o meu roupão lá no Instagram. Eu comprei achando que eu ia ficar super chique. Aí no final aparece mesmo a roupa do papai. Não! Mano, eu não tô nem aí. Eu vou gravar com ele hoje. Porque eu tô com vontade. Que bonito, olha. Aí isso aqui eu coloquei uns pompons aqui no meu braço. Justamente porque eu vou ficar aqui os terequeteques no braço. Aí você tá vendo que ele tá foló, né? É justamente para não acontecer de sujar. Então aí a gente puxa e fica assim, ó. Cada lado do braço é um pompom. Ai, tá calor. Eu vou passar calor, mas hoje eu vou gravar com esse meu roupão. Bem chique. Olá, mundão! Tu sabe que eu estou todos os dias aqui contigo. Maravilhosamente linda. Às vezes sim, às vezes não, né? O que a gente vai fazer? Eu já tô empolgada. Calma, é o seguinte. Eu tenho que gravar esse vídeo. Quanto tem muito sol nessa vida, na face da terra. Da existência, da profundidade do ser humano. Ai, sério, eu tô muito cansada. Misericórdia. Ai, o que que tá acontecendo comigo? É verme, só pode lombrigoide? Deixa eu te explicar a situação. Antes de eu explicar, na verdade, eu quero te perguntar. Tu já tá inscrito no canal? Se a resposta for não, vou dar na tua cara. Eu não vou. Vou te dar uma chance, uma oportunidade pra te se inscrever nesse canal. Pra te não perder nem o conteúdo que rolar por aqui. E aí tu vai ver muito eu cansada por aí. Não, tá zoando, não. Na verdade, há alguns dias eu tô mais cansada do que o normal. Tipo, hoje. Mas ao mesmo tempo que a gente tá cansada, a gente tá... Pogadíssimo, ligado 220. Ai, tu me explica como é que pode isso. Se um é o contrário do outro. Exatamente, eu não sei te explicar. Mas essa sou eu. Deixa eu te explicar, né? Voltando à explicação da situação. Eu comprei esse podruto aqui. Que dona Brilessa, pra quem não conhece, Brilessa é uma maquiadora. Ela lançou um podruto novo, revolucionário, que promete blindar, blindar, blindar. É blindar. Eu prometo blindar a tua fé. E aí chegou ele hoje, eu vou gravar pra ti tudo, pegar a minha vaca. Tá aqui, tu tá vendo que tá lacrado, né? Onde é que abre aqui? Jesus, tô abrindo, tô abrindo. Calma. É só pra descansar um pouco. Pronto, já descansei. Vamos voltar aqui. Meu Deus! Ó, da Catherine Hill, que é a marca que ela lançou o podruto dela. Ai, gente, já me enganou, já é um monte de bombons. Isso aqui, que é isso? É de comer? Ué, parece salgadinho. É salgadinho, não, né? Ah, não, é isopor. Mas, gente, tem o cheiro de salgadinho, eu juro pra te cheirar. É tipo, hum, hum, cheiro não é possível. Ah, esse aqui tá fedorento. Ah, meu Deus! É só isso? É, eu comprei só isso mesmo. Acabou o presente. Ó, blindagem para pele e olhos. Maquiagem aprova d'água, fixação intensa, alta durabilidade. Gente, olha isso aí, vindo aqui. Exatamente. Produto vegano e não testar de animais. Vamos abrir logo, depois a gente lê o modo de uso. Porque eu não sei usar essas coisas chiques. É vidro? Meu Deus, é vidro? É vidro? Não sabe se deixar quebra, né? É uma água transparente, olha. Mas, você vê que a água é transparente, né? Ai, mas tu entendeu o pensamento aqui, né? Não, viu? Ficou 10ml, 30ml, olha. Tu tá vendo? A gente vai testar hoje, ver se realmente deixar a maquiagem aprova d'água. Eu tô aqui sem nada, tá? Só lavei meu rosto. Tô sem... Ah, a pessoa não tá me tirando. Aplicar com as mãos ou com auxílio de pincel na pele. Antes de realizar a make. Pra garantir uma maquiagem aprova d'água e de alta durabilidade. Em produto, dissolver algumas gotas no produto. E misturar pra obter a textura desejada. Ah, a textura desejada. Tá, tu pode jogar direto na pele ou jogar no teu podruto. Eu vou jogar direto na pele. Vamos preparar essa pele, então, né? Pegar hidratation. Vamos. Gente, tá tudo ressecation hoje, que tu não tem noção. A pele tá esturricada. Acho que a minha pele puxa toda a água do meu corpo. Porque não é possível uma pele ser tão seca assim. E eu tomo água e a bicha continua seca. Pronto. Eu já espalhei igual a minha cara. Tu viu que eu passei uma camada bem fina, extra fina de hidratation, né? Ai, sabe o que eu quero? Uns beijo aqui hidratado e colorado. Ai, eu comi. Ah, tá. Agora aqui que a gente vai aplicar primer ou a gente aplica direto ele. Ai, é bom aplicar um primer, né? Porque ele não vai fechar os buracos da pele. É. O que eu faço agora? Não sei. Eu tenho que preparar minha pele normal. Não sei que eu tô louca pra comer esse brilhido. O que a gente pode fazer é pegar o primer. Aplicar só de um lado o rosto. E a gente vê o que acontece de diferente coisa aqui, entendeu? Com um lado prime, outro lado sem. Deixa eu pegar aqui. Aí a gente aplica aqui, ó. Uns buracos. Ai, eu vou aplicar só isso mesmo. Lembrando que esse lado aqui é do primer, tá? Pra eu não esquecer. Não sei se vai fazer diferença na hora da blindação da maquiagem. Eu sempre acho que eu tô falando errado blindação. Porque eu falo de brindar, brinde. Uou! Eu falo blindar. E aí eu penso, meu Deus, tô falando errado. Mas na verdade não, a palavra é blindar. Eu falo errado na hora do brinde. Eu falo blind, entendeu? Pra entender, não. Ninguém que tá perguntando, na verdade. Ninguém que é só... Pronto, 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 ó. Esse lado primer. Esse lado sem nada. Sem nada não. Só hidrateixo. Beleza, beleza. Vamos lá, então. Abri, abri. Tem que balançar. É bom, né? Gente, é uma água. Ele se chama Angel Magic. Magic. Magic de anjo. Mágico. Dá pra ver? Olha esse conta gota, ele funciona mesmo. Olha, tu tá vendo? Isso vai durar horrores, tenho certeza. É só alguma gota que precisa. Com certeza, ó. Vamos lá. Tá aqui o conta gota cheio do podro. Olha, uma água. Se nunca mais sair a maquiagem na minha pele, é aquela. Não, não é pra tanto, né, Jéssica? Acho que tá bom. Pra cá, a pele ficou oleosa. Vou espalhar com a mão mesmo, tá? Olha. Ah, eu comi. Acho que eu passei muito. Ele parece um óleo corporal. A sensação dele é que ele vai deixar oleoso a pele, porque ele é oleoso. Quer dizer, a sensação que ele dá, né? No caso, não sei se ele é oleoso. A gente vai ver se ele vai secar na pele. Acho que a gente não pode passar muito, né? Isso vai blindar a pele, deixar tudo à prova d'água. Gente... Ó, tu tá vendo? Pronto. A gente vai esperar secar. Cadê meu ventilo? Ah, tá aqui. Não tem cheiro de nada, não. Gente... Meu Deus, sabe aquela sensação que tava de podruto oleoso? Sumiu. E aí ele fica meio preguentinho. Acho que é justamente quando tu tacar o podruto aqui na tua cara, ele vai grudar e nunca mais vai... Não, mentira. Vai sair sim. Tu provavelmente vai ter que tirar tua maquilagem com o demaquilante à prova d'água. À prova d'água não. O demaquilante me faz. Mas isso depois a gente testa. Por enquanto, gente... Ó, não vejo diferença não desse lado que tem Prime e desse aqui não. A sensação é a mesma. Agora eu vou tacar as coisas aqui. E eu quero ver. Vamos testar com essa base aqui de Dona Ruby Rose. Ó, coloquei aqui, um pouco aqui. Acho que tá bom. A gente vai espalhar agora. Presta atenção. Cadê meu pincel? Aqui. Ai, eu tô muito ansiosa pra tacar a liada. Mar credo. Esse teu olho gordo aí. Sangue de Jesus. Ai, tu viu que eu coloquei? Que bonito, olha. Coloquei justamente pra tacar o cabelo pra trás e não cair na cara. Ai, tem que ter cuidado aqui com o meu roupão de Mamãe Noel, né? Vai no sul já de base. Eu preciso urgente. Sabe o quê? Lá vai meus pincel e a minha mesa esponha. Tá tudo sujo. A gente vai fazendo essa maquiagem normal, tá? Que a gente faz no dia a dia. Ai, eu amo fazer isso. Tu já pensou se realmente ele fica à prova d'água? Vai ser a solução do mundo. Nossos problemas. Ó, vou aproveitar mesmo o coré aqui, ó. Da Prilessa com a Katarina e Rio. Esse coré eu comprei primeiro. Acho que tem um mês que eu comprei que ela lançou. Ele é um coré mais grosso, assim, ó. E eu tô louca pra comprar o pó. O pó compacto que ela também lançou. Tu tá vendo como ele é grosso? Toma ali na tua cara. Não cobre até tua alma. Ai, eu vou tacar sabe o quê? Cadê meu vício do momento? Ai, gente, eu tô curtindo. Sabe que quando eu pego ele numa coisa, é aquela coisa até eu enjoar. No caso, é agora a vibe do... Meu nome é Jesus. Do bruxo cremoso. Tô na vibe agora disso aqui. Olha que bonita. Vamos, sei lá, logo esse bruxo. Acho que eu vou usar esse aqui. Esse aqui da China. Da Shein. Shein Yang, Shein Gang. Nunca sei falar. Cadê ele? Gente, eu perco as coisas tão rápido. Ai, eu taco o bolsinho aqui, ó. Meu Deus. Acho que eu não deveria ter feito isso. Sangue de Jesus. Calma, calma. Porque o Brasil ainda é nosso. Como diria a minha mãe. Ai, tá calor, tá calor, tá calor. Vou pegar aqui um contorno. Jesus Cristo. Tenha misericórdia. Olha isso. Que eu fiz na minha vida. Calma que vai dar tudo certo. Pelo menos eu espero, né? Ai, tá calor. Quero tirar esse roupão. Não quero mais ele. Iluminador. Vou pegar esse aqui que tá a mão. Dá a visela logo. Toma ali. Jesus. Ué. Tô nem vendo o que eu tô fazendo. Só tô fazendo. Tô linda. Eu sei que eu tô capaz de tu se apaixonar por mim. Vamos tacar pó agora. Vou pegar esse pó aqui. Dá. Boca Rosa. Meu Deus. Não, não acredito que eu sujei. Sujei. Não, não. Sujei meu roupão. Sujei meu roupão. Ah, eu vou ficar com o roupão assim, tá? Porque eu já sujei tudo já. E eu tô chineleixo. Novidades. Fica chineleixo. Pera, deixa eu fazer aqui a sobrã. Gente, eu tô muito curiosa. Sério. Pra testar essa pele. Ver se ela realmente fica à prova d'água. Porque se ela ficar, tu tem noção. O que é isso? É revolucionário. Porque aí, quem mora num lugar muito quente e a maquiagem derrete toda. Porque não aguenta o calor. Vai tá podendo colocar esse podruto. Que deixa a maquiagem à prova d'água. No meio do seu espaço, né? Da maquilagem. É só pra sério. Tá ridícula. Essa semana deu um jeito nela. Tu vai ver. Vou tacar aqui um hidratation. A gente começa fazendo o que? Molhando o rosto, né? Vamos lá, então. Vou tacar a toalha aqui. Tá toda suja de pasta. Vou pegar aqui o meu... Meu nome. Espreiador aqui. O único que eu tenho. Vamos lá. Meu Deus. Calma, calma. Eu tô arrepiada. Eu não vi isso. A gotícula de água bate e escorre. Eu vou fazer de novo pra te ver. Presta atenção aí. Tu não pisca. Olha isso. Sangue de Jesus. Eu tô em choque. Olha isso. Tu tá vendo? Tu tá vendo? Minha pele continua intacta. Não abriu nada. Não saiu, gente. Vou pegar uma pedaça de papel pra gente fazer o teste. Espera. Voltei. Tá aqui, ó. O papel está limpíssimo. Não tem absolutamente nada. Eu vou jogar aqui a água. Tu tá vendo? Sangue de Jesus. É, eu vou passar assim, ó, o papel. Olha isso. Tem nada. Nada. Não, não, gente. Não, não é possível. Eu tô em choque. Não tem nada saindo da pele. Eu tô... Não, gente. Não é possível. Não é possível que isso exista. Será que assim esfregando sai? Acho que sai, né? Não. Ah, sai um pouquinho só, mas bem pouquinho. Mas afinal de contas, tá esfregando, né, Jéssica? Tu queres o quê? A maquiagem vai sair, mas não tá saindo no papel. O que é engraçado. Eu vou ser mais radical. Eu vou tacar a minha cara no balde d'água. Pera. Vocês estão preparados? Porque eu, Jéssica... Eu não tô. Meu Deus, tá aqui, ó. Tá vendo? Água. Apenas água. E eu vou tacar a minha cara aqui dentro. Bora? Ai, deve ficar muito gelada. O que aconteceu? Ai, cuspe. Eu cuspei aqui dentro da água. Gente! Minha pele tá intacta? Mentira. Tu tá vendo a gotícula d'água escorrendo? Ela não fica na pele. É, eu vou enfiar mais. Não, sério. Eu não sei o que dizer pra ti. Eu não sei o que dizer. Apenas senti. Meu Deus. Ai, meu olho. Eu não consigo abrir. Gente! Não, gente. Não. Não. Eu tô sem acreditar. Eu juro pra ti. Vamos pegar aqui o papel. A gente vai secar assim, ó. Eu sinto realmente como se minha pele tivesse blindada. Blindação é a palavra. Caracas! Ó, tá aqui o papel, gente. E limpíssimo. Aqui no olho, creio... É, creio que vai sair. Porque eu não passei no olho. E na embalagem, ele diz que você pode aplicar tanto na pele quanto no olho. Faltou aplicar no outro, né, Jéssica? Ai, gente, sério. Meu Deus. O que é que podemos concluir? Um dos melhores produtos que eu já testei nos últimos tempos. Sério. É lógico que a gente não vai pegar nosso rosto e enfiar no balde d'água, não. Mas pelo teste do jato, já deu pra ver que ele é muito eficiente. Eu só fiz um teste a mais justamente pra gente ver até onde ele ia. E ele simplesmente tá aprovadíssimo. É sério. Minha pele aqui pra vocês. Eu tô tipo em choque. Prilessa com a Catrinha e Rio arrasaram na criação desse produto. Eu vou colocar aí na tela o preço pra ti que eu paguei. E sim, eu paguei, tá? Esse vídeo não é patrocinar nem nada. Eu mesmo paguei. Eu vim aqui testar o produto junto contigo. Não me resta dizer mais nada. Eu não consigo parar de olhar assim, sabe? Meu rosto pra ver se tá tudo no lugar. Eita! Ai, gente, sério. Aquela velha frase que eu sempre digo. Não sei nem o que dizer, só sentir. Vou deixar esses outros dois vídeos aqui do lado pra te assistir. Não esquece de se inscrever no canal, é claro. Se você chegou agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos rumo aos três melhores da mana velha. E me segue lá pelo Instagram também. Arroba Jessica Santos que eu tô te esperando por lá. Hum, beijo pra tu. E eu tô te esperando amanhã, tá? Amanhã eu tô de volta. Vai sentir saudade? Eu espero que tu sinta saudade. Não dá nem tempo na verdade de sentir saudade. E ó, se tu ficou até o final desse vídeo, eu quero que tu comente agora. Deixa eu ver. Mamãe Noel. Tu vai comentar Mamãe Noel que eu vou deixar um coração bem bonito no teu comentário. Mas só pra quem ficou até o final desse vídeo. Beleza? Beijo e até amanhã. Tchau.